Marcha, pai Tá indo pra onde? Pra Camarminha Pra onde? Pra Camarminha, pode Vamos carregar? Bora Será que hoje não é venda de duas caixas lá de a 100? Será? Carrega aí Trabalhar desde cedo? Pra quê? Pra que trabalhar desde cedo? Pra que trabalhar desde cedo? Pra quando crescer Já saber aprender Quando crescer já aprender Fazer alguma coisa Você gosta de trabalhar? Eu gosto Tá gostando de ir lá me ajudar no carrinho? Sim Bora lá então? Bora Isso aí Tô devendo dois dias pra você, né? Dois dias? Hã? Dois dias? Sim Eu tô trabalhando porque eu quero Porque você quer? Alguém tá te obrigando a trabalhar? Não Alguém mandou você vir me ajudar? Não Você tá indo porque você quer? Uhum Teu pai gosta? Aí sim Bora lá então É isso aí galera Vamos pra mais um dia de trabalho Lá no Parque Aquático do Aquamania Esperamos que o tempo colabore hoje Porque lá pro lado de lá Já tá uma massa esquisita lá Então Tomara que dê bom pra gente Nós esperamos chegar lá Trabalhar bastante Fazer bastante açaí pra galera No Parque Aquamania No Parque Aquático Aqui de Foz do Iguaçu Já convido todos vocês Que vêm aqui pra nossa cidade Aqui Conhecer o Aquamania Parque Aquático Gostoso Muita diversão lá E Dia 16 Amanhã é sábado né Que dia que é hoje Lucas? Que amanhã Vai ter show vivo lá Do pessoal do Resende lá Muita música Muito Todos os ritmos O pessoal faz um som maneiro lá E uma animação bem legal Que é o Resende Beleza? Eu e o Lucas lá agora Abriu o carrinho Eu vou mostrar um pouco pra vocês Dessa nossa abertura do carrinho aí Beleza? Seguimos Viagem Quando chegar lá no Aqua Eu volto a mostrar pra vocês Beleza? 1, 2, 3 e Tô aqui com o Lucas Do 1.200 quilômetros E aí Lucas Vai tomar um açaí hoje? Eu vou Fez uma caminhadinha De leve Essa semana aí ou não? Eu vou caminhadinha Caminhou bastante? Veio bastante Perdeu quantos quilos? Ah rapaz Não tenho Não tenho previsão Porque eu não Não fui Ver quanto Porque eu tinha perdido Parecendo que a gente vai Tomar água Mas vamos torcer Que passa Em volta da gente Pra que não atrapalhe O nosso trabalho Mas se chover também É benção de Deus Temos que agradecer A chuva Que vem pra abençoar Vamos ver Quando a gente chegar lá Como é que vai estar O tempo no parque Chegamos aqui galera Eu e o Lucas Por enquanto o sol Tá estradando aqui Parece que tem pouca gente Hoje aqui no parque Aqui é a bilheteria E aí Tudo bem Tá com os olhos roxos E aí Bom dia Tudo bem Boa tarde Boa tarde Olha como é da tua gata Gente É assim que é bonito Chegar no parque Com alegria Lá Todos os macarrões Ali 1200 macarrão Tem ali Verão É aqui no Aquamania Galera Olha só Vai lá Lucas Fica ali que eu vou tirar Uma foto de você aqui Aê Bora Olha aí O parque tá maravilhoso Muita gente bonita aqui E agora Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o Lucas Fazer um copo de açaí Bora lá Bora lá O carrinho nosso Já tá todo montado aqui Gente Será que ele vai conseguir fazer Lucas Seguinte cara O desafio agora É você fazer um copo de açaí Você consegue? Ah É É Vai tentar? Sim Vamos lá então Sem fazer bagunça né Lucas Vamos colocar aqui embaixo Que é mais baixo pra você Pega o copo lá Puxador Leite ninho Leite condensado E taca a ficha moleque Taca a ficha menor Vamos lá galera Lucas vai fazer um Um copo de açaí Pra ele aqui agora Vamos ver né Se ele já tá profissional já Enquanto isso A gente vai mostrar o carrinho aqui Já tá montadinho Olá Olá tudo bem Tudo bem Vou fazer um copo aqui primeiro Daí depois o Lucas vai fazer Tá Quer olhar o cardápio aqui? É Agora eu não sei se é com o ninho Ou com o leite condensado Deixa eu perguntar Aham Ué Só vai colocar açaí em sono Lucas E o leite ninho Leite condensado Esqueceu? Colocar Caramba cara Esqueci da primeira camada Vai lá então Mete o ficha aí Mete o ficha que a gente tem que fazer mais copo Eu faço assim primeiro Você faz assim primeiro Uhum Mas tem que apertar bem Não adianta só coisar o coisinho Afundar bem o copo Vamos cá Aí mete bronca Mete bronca Vai lá Olha aqui pra mim Vai continua jogando aí Continua jogando leite condensado E olha pra mim Aí Vai Nossa mas esse açaí dele aí Não tá caprichado Olha o tantinho de leite condensado Que ele colocou Tá com ridiqueza Ó Tá me enganando leite condensado Credo É pra você mesmo cara Não sei Vai joga o leite ninho Pra ele Em vez dele aproveitar É em vez dele aproveitar né Aí ó Não tá conseguindo Lucas Tá louco Tô ensinando ele a fazer aqui Vamos ver se ele fica bom Mas é assim mesmo Devagarinho Que se aprende Tô fazendo o dele Porque daí se ele errar Ele erra o dele né Aí galera Lucas fazendo o seu copo De açaí Nossa mas tá muito pobre Esse copo do Lucas né O que que você acha Fala pra mim Ah não Dá até dó Se fosse você Como é que você ia fazer A mais né Meu também Olha aí ó Que pobreza Meu Deus do céu Se eu fosse cliente Se eu fosse cliente Fosse comprar um copo desse Eu tacava na cara Do cara que estivesse fazendo pra mim Né Na hora Ia tacar na cara do cara E tá muito demorado viu Lucas Acelera cara Aí galera O que que vocês acham O Lucas tá rápido ou tá demorado Tem muita paciência ele né Aí ó Acho que ele tá nervoso Por isso É o primeiro açaí É o primeiro açaí Que ele faz aqui ó Tá um pouco nervoso Tá um pouco nervoso Após o Lucas terminar ali Eu vou fazer um aqui Vou fazer o pedido da moça aqui Você vai querer com Nutella Paçoca Leite para a sala Ela vai querer então Ninho e condensado Que não dá pra pôr frente né Dá Dá sim Ah não Então ela quer ninho Condensado e paçoca Ah ninho condensado e paçoca É isso que eu fico falando Ah não Pode pôr dois e a Nutella Não Então esse ninho O copo é pequeno né Senão fica muito um Em cima Aí galera O que que vocês acharam Do copo do Lucas Vocês fazem um copo igual a esse Faz melhor Como é que faz Agora eu vou fazer o pedido da moça aqui E agora Vou deixar a câmera aqui filmando Porque o Lucas vai detonar O copo dele aí né Vai Lucas Detona hein Olha lá O Lucas tá agoniado Passa um cartão ali Tá doido pra tomar o açaí dele Bicho velho Tá doido pra tomar o açaí Deve a hora de poder tomar o açaí dele Vai meter marcha agora Lucas? Quanto tempo você termina esse copo aí? Depende né Depende? Então mete marcha aí mano Acelera Vai ali perto da caixa Pra mim tirar uma foto sua Aí Vai comer no normal aí mano Aí sim cara Detona 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 Tá bom açaí? Tá bom Quem fez? Não Quem fez foi eu Foi você mesmo? Foi Então Se ficar ruim A culpa é Sua né? Ficou top Ficou top? Caramba Eu falei que você podia fazer o que você quiser Você não colocou paçoca Não colocou Nutella Só leite linda de condensado mesmo? Agora eu tô comendo mais o açaí puro que o granola Caramba Tu viu como não fica bom os melhores ingredientes Não tem como não ficar bom né Lucas? É Galera passando Olhando o Lucas se deliciar com o açaí E o parque aquático maravilhoso aqui da Aquamania Galera esperando vocês De terça a domingo Das 10h às 18h Aqui na Avenida das Cataratas É um sucesso Nosso carrinho fica aqui ó Dá uma olhada E o Lucas tá ali ó Sofrendo Sofrendo E quem ainda não se inscreveu no nosso canal do Youtube Se inscreve aí Canal do Ramão Ativa o sininho de notificação Nossa super barca aí já ó Coisa linda Olha aí ó Tá gostoso aí Lucas? Caramba Agora vai vir um temporal hein Agora vem hein Gente do céu Olha só Vamos ter que recolher Olha aí o temporal que tá vindo Rapaz do céu Vamos ter que recolher aqui Que o vento vai acabar com a nossa tenda Come rápido Lucas Come rápido Come rápido Come rápido Come tudo Carai quebrou a colher Pega outro Pega outro Pega outro Lucas Vai Termina de comer cara Rápido Corre Vai Lucas Vai Corre cara Vai O vento tá vindo cara Olha o temporal que tá vindo ali ó Olha o temporal que tá vindo Vai cara Come logo Enfia tudo Enfia tudo Enfia tudo na boca Come logo Come logo Temporal 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 Vixe Maria Olha lá pessoal Olha o tempo Caramba E aí Beleza mano Caramba Será que o Lucas vai conseguir terminar de comer logo assim? Caracoles Aí sim Lucas Terminou? Quase Daqui a pouco Será? Será? Será meu Deus Agora congelou o cérebro Congelou o cérebro? Congelou É? Tem que ir mais devagar agora? Mas vai terminar Ah tá Ah tá 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 Quer só me gravar lá? Quer me afixar? Tá Peraí vira assim Eu quero filmar aqui também Vou mostrar Vai vira Show de bola galera Rumo aos 200 mil inscritos aqui no canal Quem ainda não se inscreveu no canal do Ramon? Se inscreva E ativa o sininho E deixa o like nos próximos vídeos aí É nóis Estamos juntos hein galera Grande abraço aí Até o próximo vídeo hein Amanhã tem mais vídeo né Lucas? Tem amanhã tem mais vídeo Chama a galera pra se inscrever aí cara Vamos bater os 200 mil inscritos Se inscreva aí no canal do Ramon E vamos rumo aos 200 mil inscritos galera Vai ter desafio ver quem termina um litro primeiro? Você e o outro Lucão? Então bora que a nossa tenda vai voar Valeu galera Grande abraço Tchau tchau